Bom gente, então, dando seguimento aqui, o que é que nós temos? Nós temos cromatismos não essencial, tá? O que é o cromatismo não essencial? É quando aparece uma nota, tá? Que faz parte do processo melódico e ela aparece de forma cromática, né? E o que é fazer parte do processo melódico? É aquela nota que não vai interferir na harmonia, tá? Ela não faz parte da harmonia, é uma nota de ornamento, tá? Melódico. Então, a gente pode até entender que o cromatismo não essencial tem a ver com aquelas notas de ornamento, né? Que seja a projetura, a bordadura, etc. Então, eu preparei aqui um coral rapidinho para a gente, né? Um coral fácil. Ele está simples, né? Ele está apenas com as notas dos acordes, tá? Eu não ativei, né? Como o nosso livro fala, né? Não ativei, né? A textura, né? Através das notas de ornamento, né? E veja só. Nós temos o primeiro indo para o sexto, depois indo para o quarto, depois o segundo, né? Quinto e aí, sétimo primeiro, tá? Tranquilamente. Vamos escutar isso aí, porque como é que está suando? Vamos lá. Bom, agora que você já escutou, o que a gente vai fazer? A gente vai ornamentar, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa nota dó, tá? Essa nota dó que está aqui. E aí, vou fazer aqui, ó, vou colocar uma apojetura, tá? Vou colocar aqui uma apojetura, certo? Então, ó, salteio, salto, tempo forte, né? Salto, depois, grau conjunto, tá? Resolviu, por grau conjunto, eu tenho aqui uma apojetura, uma apojetura regular, uma apojetura normal que a gente encontra, tá? E no geral, mas na clássica, enfim, tá? Em qualquer lugar. E aí, eu posso, por exemplo, né, ligar aqui, ó, para ter uma ativação aqui rítmica, né? Certo? Ligar aqui esse dó com esse dó, certo? Para ficar mais coerente, mais interessante, certo? E aí, eu vou para aquele ré e tal, tudo mais. Eu acho que aqui, o que eu poderia fazer mais? Eu poderia colocar aqui, né, uma bordadura, né? Olha só, tempo fraco, né? Bordadura, tempo fraco, tá certo? Tudo direitinho. Então, eu tenho aqui uma apojetura, uma bordadura, certo? Não preciso mudar mais do que isso no soprano, porque agora eu posso colocar outras notas nas outras vozes, tá? Eu não vou fazer tudo aqui, porque vai ser mais para a gente ter uma ideia do que é o cromatismo não essencial, tá certo? Vou agora alterar aqui, por exemplo, eu vou colocar outra bordadura, tá? Eu vou colocar a bordadura aqui neste fá, tá? Então, esse fá, ele vai virar aqui uma bordadura, certo? Direitinho e tal, certo? Posso fazer aqui uma nota de passagem no baixo, ok? Certo? Nota de passagem no baixo. Aliás, não posso, porque eu vou ter dobramento de oitava, né, gente? Realmente não poderia, certo? Mas, claro, posso fazer outro tipo de ornamento, mas vou deixar para lá esse aqui e vou botar a minha nota de passagem aqui. Pronto. Por isso que é bom olhar as outras vozes sempre, né? Sempre que você está colocando ornamento, você não pode esquecer, certo? Que esses ornamentos não podem criar paralelismo com outros ornamentos, por exemplo, ou com outras notas de outras vozes, tá? Isso é muito importante que perceba, tá bom? Ok. Vou parar por enquanto porque é o suficiente, tá bom? Então, vamos escutar agora do jeito que está aqui, certo? Tem poucas notas de ornamento, mas é proposital para a gente poder escutar com tranquilidade cada uma delas, tá certo? Vamos escutar, olha só. Ok. Então, você percebe que está funcionando, está tranquilo, não tem problema, tá certo? Só que veja, não tem nenhum cromatismo. Aliás, tem aquele cromatismo ali, né? Lá bemol. Mas, neste caso, o lá bemol é aquele exemplo que eu falei, né? Em alguns vídeos para trás, que é o quê? É o meu sétimo grau com sétimo. Nesse caso, ele está invertido, né? Está em primeira inversão, tá certo? Aqui, o si, né? Aliás, ele está em primeira inversão, né? Não, só está com sétimo, né? Desculpa. Só está com sétimo, certo? Só que ele... Só que ele... Está com sétimo, né? E a sétima é o lá bemol, né? Porque, neste caso, é uma sétima diminuta, não é uma corda de meio diminuta, é uma corda totalmente diminuta, tá certo? Beleza? E aí, o que vai acontecer aqui, neste caso? Esta nota não vai ser não-essencial, ela vai ser essencial, porque faz parte do acorde, para ele ser totalmente diminuta, esta nota tinha que ser assim, o lá bemol, tá certo? Beleza? E agora, eu vou acrescentar aqui uma outra, um outro cromatismo não-essencial para a gente ver. Neste caso aqui, eu tinha pensado neste ré bemol, tá? Neste ré bemol, então, é a cojetura, né? Neste caso, é uma cojetura cromática, tá? E a cojetura cromática, que não altera o acorde, então, é um cromatismo não-essencial. E vou alterar também aquele dó ali, aquela bordadura, né? Para um dó sustenido, e aí, eu também tenho um cromatismo não-essencial, tá certo? Então, eu não vou alterar esse nem esse aqui. Vou deixar de ver que está. Vamos escutar agora, tá? Muito bem, então, você vê que muda um pouquinho, né? Fica com um caráter diferente, tá certo? E aí, o que é que acontece? Historicamente, foi importante o cromatismo não-essencial, porque, embora ele não altere a harmonia, tá? Embora ele não altere a harmonia, o que é que acontece? Você acaba incluindo uma sonoridade cromática, que muitas vezes o compositor, ele vai utilizar como uma introdução, tá? Uma introdução de uma nota que vai vir depois, tá? De uma determinada altura, né? Que vai vir depois da música, né? Então, para não vir depois de uma forma muito brusca, né? Ele utiliza normalmente anteriormente como nota que não faz parte da harmonia, só um ornamento, né? Então, acaba diminuindo um pouco o peso dessa nota, né? Porque é apenas um ornamento, tá? E depois, essa nota volta agora com mais importância, né? Geralmente, o que? Mudando a harmonia, tá? Num processo que depois a gente vai estudar, tá certo? Então, geralmente, foi assim que os compositores utilizaram os cromatismos não essenciais. Claro, eu estou falando aí do barroco e clássico. No período romântico, aí você tem um outro uso, né? No período romântico e para frente você tem um outro uso. Geralmente, o cromatismo não essencial, ele também pode ser utilizado, nesse caso, no romantismo que foi mais utilizado dessa forma, que é o quê? Para escurecer, né? Para manchar, para trazer ruído harmônico, tá? A música, tá? Então, eu poderia começar a colocar aqui várias notas, né? Que fossem ornamentais, mas tivessem cromatismos, né? E isso, quando você escuta, né? Você fica lá se perguntando, né? Ah, mas será que está nessa tonalidade? Será que está naquela, né? Então, isso acaba mascarando o processo harmônico, tá? E isso foi uma característica muito presente no romantismo, né? E vai ser muito mais presente, principalmente no romantismo tardio, tá certo? Romantismo tardio. Então, aí eles mesclam, né? Tanto notas com cromatismos não essenciais, quanto notas com cromatismos essenciais, tá certo? Isso vai criar todo um processo harmônico e a gente vai também ver no futuro, tá certo? Obrigado, gente. Obrigado. Vamos pra frente agora. Obrigado. Obrigado.